Pela Hora Vai ter papo de raô Pela Hora Ela vai me escorraçar Pela Hora Tenho medo de voltar Eu saí pra comprar um jornal, um galeto pra gente almoçar Dava o sol de rachar, eu parei pra tomar uma pra refrescar Acabou o dinheiro, mas tia Maria deixou perdurar Perdurei, não resistifiquei Enfim dou um cavaco, eu que já gosto, peguei pra tocar Foi chegando gente, ficando envolvente, não deu pra parar Eu saí oito horas dizendo, benzinho, não vou demorar Demorei, a lua chegou Pela Hora Eu sei que vai dar boludo Pela Hora Vai ter papo de raô Pela Hora Ela vai me escorraçar Pela Hora Tenho medo de voltar Eu saí pra comprar um jornal, um galeto pra gente almoçar Dava o sol de rachar, eu parei pra tomar uma pra refrescar Acabou o dinheiro, mas tia Maria deixou perdurar Perdurei Perdurei, não resistiu Ela vai me escorraçar Ela vai me escorraçar Ela vai me escorraçar Tenho medo de voltar Pela Hora Eu sei que vai dar boludo Pela Hora Vai ter papo de caô Pela Hora Ela vai me escorraçar Pela Hora Tenho medo de voltar Pela Hora Sei que vai dar boludo Pela Hora Vai ter papo de caô Pela Hora Ela vai me escorraçar Pela Hora